Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Ai, gente, fiquei sumidinha esses dias, né? Mas coisa, problemas, 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 né? Deixa eu botar o café aqui, que tá pegando fogo já, né? Ó como é que tá quente, gente. Nossa! Ó! Não sei se é você ver a fumacinha, que tá pegando fogo, né? Então, esse dia eu não pude gravar. Eu acho que eu gravei o café na segunda, se eu não me engano, né? Ter esse ontem não deu pra gravar. Vamos comer hoje um pãozinho com ovo mexido, gente. Gente, isso aqui é um ovo. Gente, o ovo era desse tamanho, o ovo de duas gemas. Ó, pra esse aqui é dois ovos. Nem sei se eu vou aguentar comer isso tudo. Não vou aguentar não. É muito ovo. Ó, é muito ovo, gente. Mas tem problema não. Deixa ali que depois eu boto... Tá com o meu almoço. Ó. Hum! Hum! Olha que pão maravilhoso, gente, ó. Tá fresquinho. Quero mostrar pra vocês, mas não tá indo, ó. Olha quanto ovo no pão. Viu? Hum! Teve reunião aqui. Hum! De família, né, gente? Pra resolver a situação da menina que fica no final de semana, ó. Como eu não falo o nome de ninguém... Pera aí, gente, que eu me gasguei um minutinho só. Voltei. Aproveito e... Passo. 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 Ai, meu Deus, tô chamando aqui. Pera aí. Gente, vocês me desculpem as interrupções, mas sabem como é que é, né, gente? Então, ó, eu gravo comendo aqui no meu trabalho. Vocês sabem que eu tomo café e almoço aqui. Você vê reunião de família... Pra resolver algumas coisas que estavam acontecendo aqui em relação a outra cuidadora. gente, eu venho e falo pra vocês como experiência, pra não fazer, se um dia você for cuidar de idoso, né, precisa tentar acertar as coisas. Por exemplo, a cama do idoso, a cama do paciente, a gente gostou de dizer que é a cama do paciente, é cama dele. Não é pra você deitar e dormir junto com o paciente, principalmente quando ele é acamado. Nós saímos pra rua e voltamos. Nós estamos expostos a bactérias, vírus e viroses. A partir do momento do nosso contato em si... Desculpa, já balançou tudo, né? Já é meio risco. Quanto mais deitar na cama do paciente, dormir, foi com a outra frente. No final de semana. E o sobrinho, que é filho da avó, porque a avó criou ele desde bebezinho, estava aqui. A higiene é primordial. Eu não sei no estado onde vocês estão morando, onde vocês moram. Mas aqui no Rio, nós estamos no inverno aqui. O povo costuma dizer que é um sol pra cada um, né? Eu digo que é dois sols pra cada um, porque tá um calor de rachar. Então... No quarto da avó tem ar-condicionado. Mas mesmo assim... Eu dou dois banhos nela. Porque na época que ela tá acamada, que eu não sei se necessário tomar mais de um banho. Entendeu? Eu não sei que eu vou dar um banho nela. Eu falo, avó, vamos tomar um banhozinho. Ela fala, não, não quero tomar banho, não. Aí é diferente. Mas ela sempre quer. A avó e qualquer paciente requer dedicação, carinho e cuidados. Como eu trabalho de segunda a sexta... Eu não sei o que você passa a final de semana. Gente... Segunda-feira eu levei um susto. Eu cheguei aqui pra trabalhar. A sobrinha da avó aqui é a que contrata a gente e tudo. E paga a gente. Já estava aqui. Com uma cara feia. Olha. Dei bom dia. Ah, me deu bom dia. Ela falou assim, você pode fazer um cafezinho? Que daqui a pouco tá subindo minha tia, minha prima. O pessoal aqui vai ter uma reunião de família aqui em relação aos cuidados da Dinalda. Olha assim, cuidados da Dinalda? É. A cuidadora da Dinalda. Ela falou assim, o que que isso tem a ver comigo? O que que eu tenho a ver com isso? O que que isso tem a ver comigo? Porque eu sou o cuidadora. Ela falou assim, não. Não é nada com você, não. Mó fica com a galera da vareira. Você não ficaria aí. Passei um café. Ele sentado aqui nessa mesa, afinar pra dentro. Mas falando alto, a gente ouve tudo, né gente? Aí começou a vir as questões. Aí começou a vir as questões. Sábado, no domingo, tava ali e ela, parece que o xixi dela vazou e botou na corda pra secar. Gente, paciente que fez xixi, não bota no sol pra secar. Tem que lavar a roupa. Por que que isso impregna? E tem vários assuntos, sabe? Tipo, dela dormindo, de roncar do filho dela. Porque é filho do coração que ela criou. É sobrinho, mas é filho também. De entrar no quarto, mexer na gaveta, pegar a roupa, tomar banho, fazer lanche, sair e voltar, sair e voltar. E ela tá roncando. Então foi tomada a decisão que... Eu ia ser demitida. Porque até então... A Cláudice não mora aqui. A Cláudice não mora aqui. Acabei de falar o nome dela, né? Não queria falar o nome de ninguém. Ela mora em Búzios. Tem loja lá. Mora da Praiana, essas coisas. E nossa, em Viana aqui tá atorando. E a loja, a loja tá tendo movimento. Ela vende biquíni, saída de praia, Cangas, um monte de coisa assim, né? Bóias. Shortinhos. E ela... E foi chegando as coisas no ouvido dela. Então ela veio pra resolver. Ela resolveu. Eles conversaram, né? Porque aqui parece que toda a família entra num acordo. Um paga a pessoa, outro paga... Outro faz as compras, outro compra remédio, né? Eles são unidos. Eles encontram as divergências, mas qual a família que não tem, né? E eu... Isso na terça. E ontem, a menina chegou aqui pra me passar todo o serviço. Então ela passou o dia comigo. Então... Ficou difícil de eu gravar por causa de todos esses acontecimentos, entendeu? Terça-feira teve a reunião. E acabou que passaram a tarde aqui. E só foi... Ela só foi embora só... Na quarta-feira. Né? E eu não gosto de misturar as coisas. Uma coisa eu tá gravando... Eu tenho que ter um senso é o seguinte. Ela... Eu posso gravar, gente. Ela me permitiu gravar almoçando aqui. Tomando café aqui. Ela falou que se tiver que mostrar um pouquinho... Se tiver que mostrar o hormônio, cuidando de alguma coisa. Desde que não mostre cuidados com a avó. Não quer que mostre a avó. É... E nem mostraria. Porque o canal é meu. E ela não é minha parenta nem nada. É meu trabalho. E nem quer que mostre aonde ela mora. A rua, nada. E também concordo. Por quê? Porque somos eu, criadora, e a avó. Duas mulheres... Como é que se diz assim? A gente fica... Não é que a gente fica desprotegida. É outro nome que fala. Mas eu tenho que ter o bom senso. Que tá tendo uma reunião de família. Eu tenho que ter o bom senso que a família tá aqui. Eu tenho que ter o bom senso de tudo. Tudo é pesado. Então, quando eu não gravar, gente... Peço pra vocês que assistem os vídeos antigos. Pra me dar aquela força. Minha receita não cair pra zero. Gente, minha receita caiu zero. Sabe quanto ganhou outro? Um centavo. Um centavo. Mas é porque há alguma coisa, né? E agora eu trabalhando... Eu tenho que... Pesar, né? Porque eu também não quero perder meu trabalho aqui. Não paga como uma cuidadora. Eu já cansei de falar. Mas foi uma luz que abriu pra mim no momento que eu sofri muita discriminação. Não conseguia trabalho. Batia muita chinela na rua. Recebi muitos nãos. Recebi muita gente me discriminando. Me chamando que era velha, que era gorda, que era isso, que era aquilo ou outro. Então, é uma porta que abriu pra mim. Foi Deus que abriu essa porta. Eu glorifico o nome do Senhor e agradeço todos os dias por isso. E eu não quero perder, né? Eu quero sim. Eu vou continuar gravando aqui. Eu gravo porque eu gosto de gravar. Eu gosto de estar conversando com vocês. Eu gosto de falar um pouco do que eu passo, do que eu não passo. O que acontece. Mas quando eu não puder, quando eu sou minha, é porque alguma coisa houve. Eu espero que quando eu voltar eu conto, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, olha. Beijão no coração de cada um de vocês, galerinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.